Olá, amigos do YouTube! Bem-vindo pra vocês mais um gameplay de Subway Surfers Chicago e já começamos muito bem com a super caixa misteriosa ali na tela no meio do gameplay. Estou jogando aqui na Sexta Fabulosa, né? Que é o nome do evento agora em português. Do evento aqui de sexta-feira, o Fabulous Friday, né? Aquele evento no qual aparecem essas douradinhas no meio do gameplay e demorou pra aparecer a primeira, mas agora eu peguei a segunda ali com vocês no gameplay. Bom, já começou bem a atualização, pelo menos nesse sentido, né? O evento de sexta existe, o evento da Sexta Fabulosa aí tá existindo, tá funcionando. E tomara que eu consiga pelo menos mais uma douradinha, essas tão raras, tão escassas, super caixas misteriosas, caixas super misteriosas. Tem que ver o nome em português depois que eu não lembro, viu? Eu não lembro como é que é o nome em português, mas é super caixa misteriosa, uma coisa assim, cara. Vamos dar uma olhada depois ali no nome, que são essas douradinhas, né? Essas... Nossa, até bem compliquei pra falar. São essas caixinhas douradas aí que geralmente trazem ótimos prêmios pra gente. Tem oportunidade de vir ótimos prêmios, né? Costumam ser muito melhores do que as caixinhas normais. E seguinte, eu tive que reviver uma vez, galera. Na verdade, eu poderia ter pego já... Essa ali poderia ter sido minha terceira douradinha, sabe por quê? Quando apareceu a primeira, eu fiquei tão desesperado, eu tava sem prancha, eu acabei batendo. E sabe aquele momento que você bate e encerra o gameplay e a douradinha tava na tua frente? Mas um passinho do personagem, você pegava ela, mas você bateu antes? Então, agora você fez isso comigo antes, cara, que coisa triste. Aí... Eu peguei e revivi, só que eu já sabia, cara, que não ia dar certo. Porque quando você revive, tudo que tá na sua frente por um certo tempo some, sabe? Os obstáculos e as coisas, os itens também. Então, tipo, a douradinha que tava na minha frente ali, ó. Tipo, era só o personagem esticar o bracinho pra pegar. Ela sumiu na hora que eu revivi. Então, ah, cara, que tristeza. Mas eu revivi, sabe por quê? Porque eu pensei assim. Bom, já que nesse gameplay apareceu uma douradinha, então o evento tá funcionando. Não quero nem arriscar começar um outro gameplay. Vai saber se eu tenho azar de nem funcionar direito o evento, né? Então, continuei no mesmo gameplay. Revivi, depois apareceu uma douradinha, consegui pegar. Apareceu mais uma e peguei também. Então, eu estou com duas já aqui, super caixas misteriosas pra abrir com vocês no final. E comenta aí, você, como é que tá nesse evento da primeira sexta-feira da atualização de Chicago? Já conseguiu alguma super mystery box? Ou super caixa... É, super caixa misteriosa. Esse é o nome. Cara, vai demorar pra eu acostumar a ficar falando isso, viu? Mas e aí, conseguiram alguma super caixa misteriosa no Subway Surfers nessa primeira sexta de Chicago? Comenta aqui embaixo do vídeo. Eu quero saber se vocês conseguiram. Já aproveita também e deixa o seu joinha. Galera, vocês querem que eu continue com o Subway Surfers praticamente todo dia aqui pra vocês? Não vai ser exatamente todo dia, mas vai ser, tipo, praticamente todo dia. Se vocês apoiarem. E seguinte, a gente vai ter uma meta. Galera, dá pra gente bater muito de boa essa meta. De 700 likes. É sério, é muito de boa, galera. Porque a gente pega facinho 1.500 visualizações. Então, se uma em cada duas pessoas deixar um joinha, já vai ser o suficiente. Então, ó, não bobeia. Você que tá assistindo esse vídeo agora, deixa o seu joinha no vídeo. Deixa o like. Sério, é muito importante. Não adianta você falar, meu Deus, Marcelo, eu quero mais Subway. Não adianta você ficar se espermeando nos comentários. Tem que deixar o joinha. É assim que eu vou saber que você quer que eu traga vídeo. De Subway Surfers com frequência. Beleza? Não adianta ficar se espermeando no campo dos comentários. Então, já deixa aquele joinha maroto. Compartilha o vídeo, gente. Você aí quer ajudar pra caramba o canal. Você é aquele inscrito que... Opa! Ajuda pra caramba. Essa chavezinha que eu peguei ali também, hein? Você quer ser aquele inscrito que... Pô, eu sou inscrito top. Eu quero ajudar o Marcelo aí. Eu quero ajudar o canal. Eu quero mais Subway. Então, compartilha o vídeo. Compartilha no seu Facebook. Manda lá no WhatsApp do seu amiguinho ou amiguinha que você sabe que joga Subway. Que curte jogar no celular. Indica o canal para os seus amigos. Chama mais gente aqui para assistir. Assim, você vai realmente ajudar aqui o canal e ajudar os vídeos de Subway, tá bom? E também outra dica muito importante. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, é claro. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição, tá? Tô sempre lá online em todas as redes sociais conversando com vocês. Postando coisas novas e exclusivas nas redes sociais. Então, me acompanha. Eu sei que você tem Face, Twitter ou Insta. Pelo menos um dos três você tem, não tem? Então, me segue lá. Olha aqui embaixo do vídeo que tem os links para você me acompanhar, tá bom? E vamos lá com o nosso queridão, lindão, Eizi aqui com essa jaqueta estilosa dele que eu já falei que eu quero uma igual. Próximo inverno, meta é ter um jaquetão vermelho que nem esse do Eizi. Eu adoro roupa vermelha, ó. Vou até confessar isso para vocês aqui agora que eu adoro roupa vermelha. Principalmente tênis. Tênis vermelho, para mim, é uma paixão. E eu peguei de novo de tipeque, mano. Não era para pegar. Aqui é mochila jato. Calma, Marcelo. Vamos falar o nome correto. Vamos, né, falar corretamente em português do Brasil. Então, a mochilinha jato aqui, acabei pegando ela. Não era para eu pegar. Agora, muitos podem perguntar. Que nem me perguntam para caramba aqui no canal. Marcelo, Marcelo, por que você não pega mochilinha jato? Eu não pego porque eu quero pegar os itens que estão aqui embaixo no gameplay. E se eu pegar mochilinha jato, eu vou ficar sobrevoando e eu não vou pegar o que está aqui embaixo, entendeu? Então, por isso que eu não quero pegar mochilinha jato. Porque eu quero ficar no chão pegando as super caixas misteriosas que apareçam aqui no gameplay para a gente, tá bom? E, galera, essa atualização já rendeu uns vídeos bem especiais que vão ser postados nos próximos dias. Fica ligadão no canal. Vocês sabem, né? Todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. Isso aí, a galerinha que acompanha o canal já manja, mas fica o recado para quem é novo aqui no canal. Para acompanhar, entra no canal todo dia. Claro, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, obviamente. Mas entra no canal também todo dia que sempre tem conteúdo novo para vocês. E eu já gravei uns vídeos bem legais de Subway daqui de Chicago, viu? Tem algumas coisinhas bem interessantes, umas novidades bem legais que muita gente não está ligada, que eu descobri juntamente com os inscritos. E, cara, sério, fica ligado no canal que os próximos vídeos aí vão trazer algumas coisinhas bem legais para vocês, viu? E se esse vídeo aqui pegar mais de 700 gosteis ainda hoje, amanhã tem Subway Surfers, hein? Amanhã a gente pode jogar o World Weekend. Como vai se chamar o World Weekend em português, cara? Estou ansioso para ver, viu? Quero ver qual vai ser a tradução que eles vão usar aí para o World Weekend. Pois é, qual será, cara? Porque tem coisas que eles não estão fazendo a tradução literal, é uma adaptação. Vamos ver aí como que vai se chamar o nosso querido evento do fim de semana. E aí, eita, bati ali. Eu acordei até um pouco mais cedo hoje para gravar esse vídeo para vocês. Olha só, Marcelinho Souza F dedicado aqui para vocês, viu? Então, é que vocês apoiaram demais o vídeo de ontem. Inclusive, muito obrigado vocês aí que apoiaram o vídeo de ontem insanamente. Aquilo lá mostra o quanto que vocês apoiam quando vocês querem, né? Seus malandrinhos e malandrinhas. O vídeo de ontem a gente está com quase 1.500 gosteis, galera. Em 24 horas, olha que insano. Então, obrigado demais, cara. Nossa, vocês são muito feras. E bora continuar com esse apoio insano, olha só. Por isso que eu falei, cara. É muito fácil a gente conseguir 700 gosteis. Então, estou colocando uma meta até que baixa, galera. Bora lá, 700 likes no vídeo. E essa meta vai continuar durante a atualização inteira, tá bom? Se vocês acabarem deixando uns 2, 3 vídeos seguidos não alcançar a meta, aí a gente encerra os vídeos diários e eu volto a postar alguns videozinhos só por semana, tá bom? Os vídeos diários de samba, é claro, né? Os vídeos no canal continuam sempre diários normalmente. Até porque tem bastante outras coisas para mostrar para vocês. Inclusive, tem a atualização nova do Rio Climb, que essa semana ainda vai ter vídeo. Não se preocupem. No máximo, até domingo sai o vídeo da nova atualização do Rio Climb, que trouxe um cenário novo que está muito legal. Vocês vão curtir o vídeo também, ficou bem bacana. Fica ligado no canal, cara. Tem muita novidade. Show de bola vindo por aí. Inclusive, ah, galerinha, faltam uns 10 dias só para a gente ter aí de volta às live streams do canal. Ah, que emoção. 10, 11 dias, mais ou menos isso, velho. Eu estou muito, muito ansioso para voltar a fazer live aqui com vocês, viu? Infelizmente, estou com aquela mesma internetinha ruim de sempre, mas, né? Eu estou com a vontade de fazer live. Por mais que a qualidade não fique lá, aquelas coisas e tudo. Mas, cara, estar aqui no YouTube ao vivo com vocês conversando é uma coisa indescritível, viu? É bom demais. Vamos lá, Izzy. Vamos lá, menino. Vamos lá. Corre aí. Vamos lá achar as super caixinhas misteriosas. Será que eu acho mais alguma? Vou fazer mais um pouquinho de gameplay aqui para ver se eu encontro mais alguma daquelas douradinhas. Elas aparecem do nada, cara. Às vezes aparecem com frequência. Daqui a pouco você fica um tempão sem ver nenhuma. E fica também a dica, galera. Isso aqui é do evento de sexta, tá bom? Você não vai encontrar douradinhas, essas super caixas misteriosas, outros dias da semana no gameplay. Tem alguns inscritos e inscritas que confundem isso, às vezes, no canal. Falam, ah, Marcelo, joguei hoje aqui e não achei nenhuma douradinha. E a pessoa me manda essa mensagem numa terça, numa quarta, numa quinta, sabe? Gente, é só na sexta-feira, tá bom? É no evento de sexta que aparecem as super caixas misteriosas no gameplay, na partida, tá bom? Nos outros dias da semana são outros eventos, são outras coisas que acontecem no jogo. É só na sexta que você pode encontrar essas caixinhas douradas aí para você achar no gameplay. Cara, mais uma, vamos lá. Eu quero achar uma mais aqui com vocês. Claro, já apareceu aquela de começo do vídeo, né? Já achei aquela especial. Mas eu quero mais uma, vai, para encerrar bacana aqui. Para ter uma terceira, para não ficar só duas. Eu achei três no gameplay, né? Mas como eu falei para vocês, a primeira eu acabei perdendo. Eita, acabei ficando preso ali. Eu fui olhar uma parada aqui do lado e... Ainda bem que eu estava de prancha, ó. Nessas horas é que ajuda a prancha, hein? Nessas horas que o negócio fica topper. Ah, galera, tem uma coisa que agora eu estou reparando. Tirem uma dúvida minha aí. Olha só, é um detalhe interessante do Subway aqui. Antes, quando a gente completava uma caçada semanal, mesmo com ela completada, tipo nos gameplays seguintes, a gente não ficava lá em cima com um número, tipo, ah, se era 10 itens da caçada semanal, aí ficava sempre lá 10 de 10. Não ficava? Ou é só impressão minha? Agora, eu estou com a impressão, eu não sei se isso é verídico, eu quero que vocês me ajudem em confirmar. Quem puder, comenta aqui embaixo do vídeo. E se vocês verem que alguém comentou e concordam, deixa o joinha para eu saber. Seguinte, antes não ficava ali direto mostrando quantos itens de caçada semanal você tinha pego, mesmo quando você tinha completado? Agora, por exemplo, eu já gravei o vídeo da caçada semanal para vocês, ele vai sair nos próximos dias, e agora não fica mais lá, né? Será que quando está completado, daí agora eles tiram lá, não fica mais aparecendo a quantidade de itens? Que faz sentido, né? É que eu não tenho certeza, viu? Até talvez eu olhe meus vídeos antigos para ver como é que funcionava. Estou curioso, viu? Parece que retiraram, tipo, né? Quando você completa, não fica mais lá em cima. Olha, interessante. Eu estou esperando a resposta de vocês agora. Quero que vocês aí, especialistas em survey também, comentem aqui embaixo o que vocês lembram aí. Se antes ficava aparecendo ou não lá em cima o negocinho de caçada semanal. E lembrando também, galera, tem o Apoia-se do canal, hein? Daqui uma semaninha eu vou criar o grupo que vai ser provavelmente no Messenger. Eu ainda vou conversar com os apoiadores aonde eles preferem, porque tem a opção de ser no Messenger, no Instagram ou no Insta. Vou ver o que a galera que está lá apoiando prefere. Mas daí aonde eles escolherem vai ser o que vai ser para sempre, provavelmente. Eu vou escolher, vou fazer um grupo de conversa privada para trocar uma ideia com a galera. Então, se você ainda não é apoiador do canal, quer se tornar um, dá uma olhada que aqui embaixo tem o Apoia-se do canal, junto com as minhas redes sociais. E se você ajudar com pelo menos 5 conto lá, você aí entra para o grupo. Inclusive, daí você vai ter sempre no final de alguns vídeos, toda semana vai estar seu nome e agradecendo pelo apoio especial no canal e tals. Então, obrigado já aos que já são apoiadores e se você tiver interesse também, o link está aqui embaixo na descrição se você quiser dar um apoiozinho a mais para o canal. Tá bom? Muito obrigado mesmo e muito obrigado quem já está apoiando com joinha, quem já está apoiando com diversas maneiras. Vocês são fera demais. Vocês são muito top. E aguardem que vai ter novidades para vocês também, tá? Para quem apoia o canal do jeito de sempre aí também. Vai ter coisas para vocês aí no futuro próximo. Aguardem, aguardem que vem coisas legais aí. Esse 2018 vai ser um ano muito legal. Vocês vão ver só. Cadê, velho? Eu quero mais uma douradinha. Cadê? Só mais uma douradinha. Será que é pedir demais? É, né? Eu já peguei... Já apareceu 3 aqui, né? Já apareceu 3. Mas eu quero mais, né? Sempre é melhor. Quanto mais, melhor. Mas acho que não vai rolar. Não vai rolar não, hein? Não vai rolar não. Vou ter que desistir. Na verdade, não é que eu vou ter que desistir, né? Mas... Às vezes vai que eu fico andando, 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 andando e não aparece. E, cara, como passa pássaro na nossa frente, né? Vocês viram essa atualização de Chicago? Tipo, é muito passarinho passando na nossa frente. Qualquer hora o personagem vai levar uma cagadinha na cara. O que parece umas pombas que andam ali. Vai que essas pombas comeram bastante. Olha ali, ó. Olha a outra. Ei, rapaz. Bem que eles podiam fazer de zoeira, né? De vez em quando passar esses passarinhos. Soltar um popozinho aí na cabeça do personagem. Seria bem engraçado, viu? Pois é. Seria um negócio bem engraçado se fizesse. Opa, mais uma chavezinha, rapaz. E eu gostei. Até pra encerrar bem o gameplay, cara. Dá pra encerrar feliz. Dá pra encerrar maneirão. Vamos lá. Abrir a nossa caixinha misteriosa. Mais uma caixinha misteriosa. Ok. E agora a nossa super caixa. Olha só. Tá escrito lá em cima. É tudo junto. A super caixa misteriosa. Ai, 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 galerinha. E agora? Vamos ganhar a super bolada? Olha só. Ou será que vamos ganhar apenas outros prêmios? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que nós vamos ganhar. Tcharam. Moedas. E... Veio... 1.500 moedas. Ok. Vai. Agora a misteriosa normalzinha. Agora a última. A segunda que eu peguei no gameplay. Que vocês viram pegando ali no começo do vídeo. Opa! Oh, 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 oh. Aí sim. E claro que eu vou usar aqui a opção de dobro. Top demais. 4 chavezinhas muito bem-vindas. Então, ó. Foi muito bacana essa cesta, galera. Primeira cesta da atualização de Chicago. E foi top demais. Mas é isso, galera. Se vocês querem Samboy Surfers amanhã no canal. Bora a gente chegar hoje nos 700 gostês, hein? Conto com o apoio de vocês. Comenta aqui embaixo quantas douradinhas você conseguiu hoje. Quantas super caixas misteriosas. E é isso, galera. Um grande abraço. Um adoro. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri